Certamente o senhor já ouviu muitas vezes esse tema, mas é um tema que é uma pergunta e não somente os Evangelhos respondem, mas o Evangelho de João também no capítulo 1, responde a pergunta, quem é Jesus? E o texto então, no Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele nada foi feito, se fez A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem, não prevaleceram contra ela Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João E este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz A fim de todos virem a crer por intermédio dele Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não o conheceu Veio para o que era seu e os seus, não o receberam Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A saber aos que creem no seu nome Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne Nem da vontade do homem, mas de Deus E o verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Glória pelo origem do Pai João testemunha a respeito dele e exclama Este é o de quem eu disse O que vem depois de mim tem contudo a primazia Porquanto já existia antes de mim Porque todos nós temos recebido Da sua plenitude de graça sobre graça Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo Ninguém jamais viu a Deus O Deus, o Vigênito, que está no seio do Pai É quem o revelou Então esse texto, aqui não só esse texto Mas o capítulo todo 51 versículos Desse primeiro capítulo do Evangelho de João Fala a respeito desse Jesus maravilhoso E a pergunta que nós fazemos no tema Para esse momento é Quem é Jesus? Claro, todos nós já ouvimos tantas coisas a respeito de Jesus Tantas indagações e afirmações a respeito de Jesus Tantas opiniões a respeito de Jesus Cristo Quantas já ouvimos, né? Mas eu creio que essa pergunta deve ser feita ao nosso coração A nossa vida Quem é Jesus para você? O que Jesus representa na sua vida? Não importa o que os cientistas, o que os filósofos Os historiadores, os incrédulos Ou qualquer outro grupo Ou qualquer outra pessoa Pensou, ou pensa, ou fala A respeito de Jesus Mas é importante que pensemos O que é Jesus para mim? O que Jesus representa na minha vida? Quem é Jesus para mim? É importante que você pense Isso Mas eu gostaria de antes Mostrar Os evangelhos Como os evangelhos Apresentam a Jesus Como os quatro evangelhos Apresentam a Jesus Mateus escreveu Para o povo judeu E quando Mateus escreveu Para o povo judeu Ele apresentou Jesus Cristo Como o Messias Ele diz que Jesus É o Messias Aquele que é Enviado de Deus Ele diz que Esse Messias É o enviado de Deus Esse Messias É o ungido de Deus Mateus também Apresenta Jesus Cristo Como o Deus conosco Capítulo 1 Versículo 23 Eu gostaria que O irmão pudesse ler Esse texto Quando Mateus Apresenta Jesus Cristo Como o Deus Conosco Pode ler Por favor Quem pode ler? Eis que a Bíblia Concederá E dará a luz A um filho E chamar a mão Pelo nome de Emmanuel Porque cada um filho É Deus conosco Deus conosco Esse é Emmanuel Maravilhoso Deus conosco Então para Mateus Mateus apresenta Jesus Como o Messias O ungido de Deus O escolhido de Deus O separado de Deus Como o Deus conosco E Mateus também Apresenta Jesus Como o Mestre Jesus é o Mestre Por excelência Especialmente Ele toma como base Capítulo 5, 6 e 7 Do seu Evangelho E ali Ele apresenta Jesus Cristo Como o Mestre Por excelência Marcos Marcos escreveu Aos Romanos E Marcos apresenta Jesus Como o Filho de Deus O Filho de Deus E como o servo O servo Sofreu Então Marcos já faz Uma apresentação De Jesus Cristo Diferente O apresenta Como o Filho de Deus E como o servo Capítulo 1 Versículo 1 Do Evangelho de Marcos Fala sobre Sobre isso Esse Filho de Deus Maravilhoso Quem é que pode Ler Aí Por favor Marcos 1 O que é que diz O princípio do Evangelho De Jesus Cristo Filho de Deus Filho de Deus Pensa que vamos Essa expressão Filho de Deus Não era simplesmente Filho de alguém Mas quando É Um judeu Quando um judeu Eu ouvia Esta frase Filho de Deus Quando Jesus Disse que era Filho de Deus Quando Marcos Disse que ele era Filho de Deus Como João Disse que ele era Filho de Deus Como Quando outros Outras pessoas Disseram que realmente Ele era Filho de Deus Todos os judeus Entendiam Que Estavam Que Aquela pessoa Estava dizendo Que Jesus Era O próprio Deus Então Para nós Nós entendemos De uma maneira Um pouco Diferente Porque na nossa cultura Existe o pai Existe o filho Acabou Na cultura dos judeus Também existia o pai E o filho Claro Mas quando se referia A Deus E a Jesus Estava dizendo Que Jesus Era e é O próprio Deus Por isso Que houve Tanta revolta Entre os judeus Marcos escreveu Os romanos É Ele falou Os romanos Que esse Jesus Maravilhoso Era o filho De Deus O Deus Encarnado O Deus Conosco Que Mateus Fala Lucas Escrevendo aos gregos Diz que Jesus é o filho Do homem E o salvador O passeio Agora Lucas Uma linguagem Mais didática Uma linguagem Mais intelectual Escrevendo aos Sábios Gregos Porque os gregos Eram conhecidos Por sua sabedoria E aí Lucas Diz que ele É o filho Do homem O servo Passivo João Escrevendo aos judeus E aos gentios Diz que ele Também É o filho De Deus Então Jesus É o filho De Deus Na visão Do apóstolo João Jesus Era E é O filho Mas agora Indo para esse capítulo Primeiro Do evangelho De João Também Não somente O evangelista Como o próprio João Batista Fala A respeito De Jesus De uma maneira Diferente E nós vamos ver Aí como que É No capítulo Primeiro Jesus É visto Por João Batista Por João O evangelista E como ele mesmo Jesus Se identifica Então primeiro João Batista Diz que ele É o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Diz lá No capítulo 1 Versículo 29 E versículo 36 Agora Quando fala Que ele É o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Para nós É o cordeiro Mas o cordeiro Que tira O pecado Do mundo O que foi Que João Quis dizer João estava Querendo dizer O que todo O povo Judeu Entendeu Porque o povo Judeu Estava acostumado Com sacrifícios Coisa que nós Não nascemos Nessa cultura Não faz parte Da nossa cultura Presta os sacrifícios Mas o povo Judeu Estava acostumado O povo Judeu Vinha De uma Ligação Com Deus Através De sacrifícios O perdão Do povo Judeu Era oferecido Através De sacrifícios O povo Sabia Conhecia bem A história O que aconteceu Lá no Egito Na saída Do 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 Egito Dos seus Dos seus Pais E eles Sabiam O que foi Que marcou A saída Do Egito Foi Quando Deus Instituiu A Páscoa E ali Na Páscoa Tinha que ter Os pães Sem fermento Os pães Asgos Tinha que ter A erva amarga E tinha que ter O cordeiro Para ser Embolado E assado Comido E cada um Daqueles ingredientes Tinham Significado A erva amarga Que o povo Estava comendo Naquele momento Era um marco histórico Que significava Os dias De sofrimentos Que o povo Passara No Egito Os pães Sem fermento Significava A pureza De coração A santidade Que o povo Judeu Deveria buscar E um cordeiro Embolado E assado Significava Futuramente O sacrifício De Jesus Cristo Em lugar Do povo E aí Depois Com a saída Do povo De Israel Do Egito Vieram Continuaram O sacrifício Deus perdia O sacrifício Pelo pecado É por isso Que o escritor Os hebreus Diz que Sem derramamento De sangue Não há remissão Não há pagamento Pelo pecado Então Deus exigia Do povo Através Dos sacerdotes E dos sumos Sacerdotes Que Quando o povo Pecasse E fosse Diante do sacerdote Então Que fosse oferecido Um animal E aquele animal Fosse enrolado E derramasse O seu sangue E o sangue Daquele animal Fosse Queimado No altar Para que a fumaça Pudesse subir Até Deus Isso Era Que nos fosse Um pagamento Pelo pecado Cometido Ou individualmente Ou pecado De uma família Ou pecado Da nação inteira Onde o sumo sacerdote Uma vez por ano O sumo sacerdote Entrava No santo Dos santos E oferecia Sacrificio Por toda a nação Israelita E por ele mesmo Então o povo Judeu Compreendia Perfeitamente O significado De um cordeiro E o significado Do diálogo Pecado Nós aqui Não entendemos Muito bem Mas quando João Viu Jesus E disse assim Eis o cordeiro de Deus Que eu fiz o pecado Do mundo João estava dizendo Olha Aquele que vai passando Ali É ele quem vai Remir É ele quem vai Pagar o preço É ele quem vai Libertar De uma vez por toda Todos aqueles Que acreditarem No derramamento Do seu sangue Todos aqueles Se acreditarem Que o sangue Daquele cordeiro É denamado Em seu lugar Todos terão O pagamento Das suas dívidas E não somente Uma vez Mas uma vez Por todas Eis o cordeiro de Deus Que ele tira o pecado De todo mundo Não somente Do povo judeu Mas de todos Então quando João Disse Eis o cordeiro de Deus Que ele tira o pecado Do mundo Ele estava dizendo Ali vai o salvador Do mundo Ali vai aquele Que vai Ingrimir Israel Ali vai Aquele que vai Limpar Aquele que vai Purificar Todos os homens E apresentá-los Diante de Deus É por isso Meus queridos irmãos Que só existe Um mediador Paulo falando Na sua primeira carta 2.5 a Timóteo Só existe um mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo É por isso que Jesus No capítulo 14 Desse evangelho Desse cruzeiro Ele diz que ele é Eu sou o caminho A verdade da vida E ninguém vem ao pai Sem o povo Então é somente Jesus Cristo Que é apresentado Como esse cordeiro Que tira o pecado Do mundo Que purifica o homem Que prepara o homem Que limpa o homem E que apresenta o homem Diante de Deus Puro Sem pecado Para gozar Do favor de Deus Da justiça de Deus E para gozar Da vida eterna Então João Matista Apresenta Jesus Como cordeiro de Deus Que tira O pecado Que tira O nosso pecado Que tirou O meu pecado Que tirou O seu pecado Que tira O nosso pecado Que nos perdoa De todo pecado Conforme o João Que escreveu esse livro Diz na sua carta Na primeira carta Que Jesus Cristo Nos purifica De todo pecado Todo efeito Não é da metade Não é de um terço Do pecado Não é de pecadinho Ou pecadão Ele só nos purifica Dos pecadinhos A palavra diz Que ele nos purifica De todo pecado Se confessarmos Os nossos pecados Ele é